Atenção, está começando o Open Batching, largada boa para o nono par do programa. Augustine vai tomando a ponta, vai livrando o meio-corpo levantar em que é Bela Luna, avança para o fora, as rosas não falam, vai com ela. E lá por fora, Molenguinha corre em quarto, vão para o final da reta oposta, vai tomando a ponta, que é Bela Luna, tem apenas cabeça, levantar as rosas não falam, corre em segundo. É em terceiro, Augustine, em quarto, Molenguinha, em quinto, Heard of Dancer, na sexta colocação, vai avançando, já, blessure, entram pela grande curva, emparelhadas, que é Bela Luna, e as rosas não falam, cabeça a cabeça. Molenguinha passou para terceiro, na quarta colocação, vai Augustine, é em quinto, Heard of Dancer, na sexta colocação, vai que é Bela Bambina, em sétimo, corre out of question, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, continuam brigando. Que é Bela Luna e as rosas não falam, aproximam-se da reta, controla na curva de chegada e entram pela reta final, as rosas não falam, avança para o fora, por dentro, que é Bela Luna, tenta a ponta com Heard of Dancer, castigada, firme de direita, já vai passando, uma a uma as competidoras, se atirou para dentro, foi corrigida, na ponta Heard of Dancer, a Molenguinha avança para o fora, juntamente com Augustine, estão nos duzentos, na ponta Heard of Dancer, saiu tirando a favorita, Augustine, avança para o fora e vai brigar pela segunda com a Molenguinha, Heard of Dancer, firme, faço na ponta, três, quatro, cinco corpos, Augustine, avança para o fora, tenta e toma a segunda, cruzou a faixa final, primeiro Heard of Dancer, segundo Augustine, depois Molenguinha, as rosas não falam, out of question, que é Bela Luna, que é Bela Luna,